Teólogo, filósofo, autor de mais de 80 livros e agora participante do Fórum Temático Social. Com vocês, Leonardo Boff, que acaba de escrever esse livro aqui, olha, Sustentabilidade. Leonardo, por que Sustentabilidade depois de 80 livros? Porque talvez é o tema mais importante de todo o discurso ecológico. Por que da Sustentabilidade depende a vitalidade da Terra e o futuro da nossa civilização. Porque ameaças pesadas se anunciam sobre todo o sistema vida, sobre a biodiversidade, que se manifesta especialmente pelo aquecimento global, mas também pela erosão da biodiversidade, pelos transtornos no planeta Terra. Então a Terra hoje já não é mais sustentável. Ela demora um ano e meio para repor aquilo que nós consumimos num ano. Então a Terra não é sustentável, isto é, não consegue refazer o seu equilíbrio. E nós precisamos garantir a Sustentabilidade da Terra, da sociedade, da nossa convivência, da nossa civilização, sem a qual nós vamos ao encontro do pior. O mundo conhece Leonardo Boff pela participação dele na Teologia da Libertação, aquele movimento dos anos 80, da Igreja dos Pobres, das comunidades eclesiais de base, aquela igreja profundamente ligada ao povo, aos mais pobres. O que seria então essa Ecoteologia da Libertação? O eixo central da Teologia da Libertação é a opção pelos pobres contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade. E nós descobrimos que não há só pobres econômicos, pobres raciais, pobres mulheres, mas existe o grande pobre, que é o planeta Terra, explorado e devastado. Então dentro dessa opção pelos pobres tem que caber o grande pobre, que deve ser libertado, deve ser baixado da cruz, porque está crucificado. E dessa reflexão nasceu a Ecoteologia da Libertação, que inclui o discurso ecológico como um elemento estratégico para realizar a libertação, que não é só humana, é de toda a comunidade de vida e do próprio planeta Terra, que é vivo, que é Gaia, um planeta que dá tudo o que nós precisamos para viver. Como é que as organizações sociais, movimentos e eventos como esse, o Fórum Social Temático, pode contribuir para essa Ecoteologia da Libertação? Eu acho que o Fórum Social Mundial é o lugar adequado, e assim é nos internacionais, para que aqueles que estão nesse movimento de libertação, das várias religiões, se encontrem. Tanto assim que uma semana antes, há o Encontro Mundial da Teologia da Libertação. E depois nos inserimos no Fórum Social Mundial. Por quê? Porque é um pensamento altermundista. Nós queremos não só um outro mundo possível, um outro mundo necessário. E eu até acredito que nós fomos os primeiros a suscitar essa questão no final dos anos 60. O nosso objetivo não era só libertar os pobres, era libertar o planeta Terra, a humanidade, um sonho enorme, e ajudamos a fundar junto com outras forças os Fóruns Social Mundiais. Então é importante que estejamos aqui para reforçar essa consciência, que não se encontra em Davos, não se encontra na ONU, não se encontra no esboço que está sendo discutido para o Rio 92, que está no velho paradigma, não inclui nada daquilo de novo, alternativo, e nem cria as condições para que isso possa emerger. Leonardo, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado. Obrigado.